Nós vamos entrar no aplicativo do YouTube. Então, entrei no meu aplicativo. Então, entrou. Então, essa é a cara dele. A gente vai falar por etapas, tá? A gente vai falar primeiro dessa parte aqui em cima. Então, aqui em cima tem um simbolozinho de uma câmera. Que significa o quê? Para você subir algum vídeo, ou seja, publicar algum vídeo. Aqui é para você pesquisar algum vídeo ou canal. E aqui em cima é a sua conta, tá? Então, uma vez entendido essa parte aqui em cima, agora a gente pode arrastar aqui. Então, o que são esses vídeos que estão mostrando aqui para mim? Olha só, últimas notícias. Tem alguns, olha lá, 38 dribles que mostram por que o Ronaldinho é alguma coisa aqui que está ocultando. Então, aqui tem vários e vários vídeos. E onde que a gente está nesse momento? A gente está nessa primeira opção, nessa casinha, que chama início. Então, na conta aqui, nessa opção de início, ele vai mostrar algumas sugestões de vídeos e de canais para eu assistir. Ok? Aqui, em alta, a segunda opção, são vídeos que estão em alta no momento. Que tem muita gente assistindo. A terceira opção, são inscritos, tá? Inscrições. Então, são canais que vocês estão inscritos. Como eu me inscrevi no canal, nesse canal do Simplificando, que é o nosso canal. Então, agora, ao clicar aqui nessa opção de inscritos, inscrições, eu estou vendo tudo relacionado ao meu canal. Então, você vai ver os vídeos novos, você vai ver quando sair canal novo, vídeo novo. Você vai ver quando eu estiver entrando ao vivo. Então, agora, como eu estou inscrito com esse perfil, com essa conta, agora eu estou conseguindo ver. Caixa de entrada é se tiver alguma mensagem para você. Isso, no caso, como eu criei essa conta há pouco tempo, então tem uma mensagem aqui para mim. Na verdade, essa opção de caixa de entrada usa-se muito e muito pouco, tá? E a última opção é biblioteca. Vamos entrar aqui na biblioteca. E no meu caso, eu não tenho nenhuma playlist, tá? Então, eu não tenho nenhum vídeo que eu marquei como gostei. Não tem nenhum vídeo que eu adicionei, nenhum canal, nenhuma playlist. Eu não tenho nada. Essa conta aqui está zerada no momento. Eu não tenho nada.